Vamos lá, se fosse gente de direita, imagina onde essas pessoas estariam nesse momento, quantos anos que pegaram, teve gente que pegou 17 anos, pelo que a gente viu, por coisas que a gente viu, não machucou ninguém, não feriu ninguém, não tentou contra a vida de ninguém, pegou 17 anos. Esse pessoal aí que atirou o paralelepípedo no policial, machucou o cara, arrancou sangue do cara, cadê as câmeras para pegar esse pessoal do amor? Mas era gente do amor, né? Esse pessoal aí, eles foram, gente, a pessoa que tem um pouquinho assim de entendimento, sabe que isso foi articulado por alguém, foi articulado por alguém, vamos jogar vocês lá, vocês vão fazer esse, esse, esse e aquilo. Não adianta achar que foi por eles mesmo, né? Toda essa malandragem. Tanto 8 de janeiro, ninguém vai colocar na minha cabeça que foram os mesmos manifestantes que ficaram em mais de 30 dias nas frentes. Esses caras aí, esses caras aí que traíram eles, mais de 30 dias, né? Não foram essas pessoas que ficaram ali para no último dia chegar lá e fazer. Não foi, não foi. Foram pessoas infiltradas com camisas específicas, né? A roupa deles era bem identificáveis. A roupa deles, teve ligação para mandar o pix, teve, a gente viu ali, pessoa falando que pode mandar o pix, mensagem, pode mandar, teve essas coisas aí. É complicado, né? É complicado saber que a justiça, ela não julga corretamente. Porque se for de um espectro, se for espectro direita, você será punido. Se você for de esquerda, não, tá tudo bem. Cara, não me vem outra coisa a não ser uma parte de um filme que eu assisti. O bonequinho falava que ele era inocente. Aí o cara, é por isso que você vai ser preso. Porque nesse país, ninguém é inocente. Todo mundo aqui é culpado. Mas eu sou inocente. Você vai ser preso. Aí o bonequinho se ligou na malandragem e falou, peraí. Então eu vou ser culpado, né? Ele foi lá e falou, eu também sou culpado disso e disso. Então você tá solto. É assim que tá funcionando. Nesse nosso país que tinha tudo. Tem tudo, gente. O Brasil tem tudo. Tem calor, tem frio. Tem um clima mais legalzinho. Tem praia. Você pode fazer muita coisa. Diversidade de comida, de alimento. Coisa que em outros países não tem. Mas a gente tem uma coisa ali que destrói, né? Cara aí que acaba com tudo, mano. Coloca a culpa na sociedade. Tanto que eles falam que essas pessoas aí, malandras, bandidos, ladrões, são vítimas da sociedade. Se eles são vítimas de alguém, nós também somos vítimas. Todos. São vítimas deles. Passa a mão no dinheiro do povo, ao invés de trazer melhorias, né? Tanto de imposto. É muito imposto que o brasileiro paga. Muito imposto que o brasileiro paga. O brasileiro sofre trabalhando nesse sol a sol aí. Pra jogar dinheiro no bolso desses caras. O filho de um cara que ganha aproximadamente 40 e poucos mil, 47 mil, andar com um tênis de 70 mil. Rapaz, não fecha. Não fecha. Uma pessoa ganhar 40 e poucos mil. E o filho dessa pessoa usar um tênis de 70 mil. Na onde que essa conta fecha? Dois meses de trabalho pra comprar um tênis? Não fecha. Sinto muito, mas não fecha, gente. Não bate. Isso não bate. A não ser que esse rapaz aí seja um mega influenciador, um mega empresário, né? Uma pessoa, até uma pessoa que trabalha ali o mês inteiro. Sai pra aquela... Influenciador, não vou dizer que ele tem uma vida mais fácil. Mas ele tem uma grana maior. Consegue ganhar um dinheiro numa escala maior. Então, pra ele sair 70 pila aí, pra ele é fichinha, né? Comprar um tênis. Eu não teria coragem, né? Eu acho que... Acho não. Tenho certeza. Me conhecendo. Podia ganhar o dinheiro que for. Eu não compraria um tênis de 70 mil reais. Não nem entra na minha cabeça. Quem quer comprar, que compre. Também não vou falar pro cara que ganha 100, 200 mil reais mensal. Ah, você compra... Não. Se o cara quer comprar, mano. A vida é dele, né? Mas eu... Podia ganhar um milhão por mês. Um tênis de 70 mil? Você é doido. Não tem lógica. Se existe tênis de mil, dois mil... Por que que eu vou comprar uma coisa que vale 70 vezes uma coisa? Não. Me dá mal uma coisa pra pôr no pé. Né? Eu sou daquele tipo, assim, que você tem um sapato e eu uso ele dois, três anos. Não tem essa muito... Essa buleiragem aí, não. Não é nem porque eu não posso comprar. Porque eu não tenho mesmo isso. Não tenho esse negócio de... Comprar um monte de sapato. Não sou centopeia, né? Mas cada um é cada um. Só não dá pra engolir. Se esse rapaz não trabalha, não é um grande influência, um big empresário. Ele não tem uma renda aí acima de 60 mil reais. Eu acho que até isso não daria pra engolir. O cara chegar e dar a salada dele todinho, um tênis, não desceria, gente. Pô, não dá, não dá, não dá. É complicado.